Soja, soja, grande quantidade de milho, suco de laranja, e tem que aproveitar de exportação. O arroz e o peijão que mandam e vem com o que? Os minicudos, tá? Arroz, peijão, banana, tudo isso a gente compra aqui, ó. Do mercado, dentro aqui do pé. O arroz e o peijão, o que nós fizemos na alimentação, foi o que? São os vinhos juntos, tá? Então, o arroz e o peijão. Esse aqui é o que? O arroz e o peijão. E a regala de estela. Vira! Tá? Então, o arroz e o peijão é o que? É o arroz e o peijão.